Imagine você morar num país que tem mais mulheres solteiras do que homens. Você iria se dar bem, não é mesmo? Eu vou te falar aqui o top 10 melhores países para homens solteiros, os países que tem mais mulheres em relação aos homens. Em décimo lugar, a Estônia. A Estônia é um país no norte da Europa. No censo demográfico foi revelado que a Estônia tem 1.137 mulheres para cada mil homens. Esse é o nosso décimo lugar de países com mais mulheres. Antes de continuar, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Eu vou curtir o seu comentário. Valendo! Em nono lugar aqui do nosso top 10 fica Belarus, que é um país na Europa Oriental, cercado pela Rússia ao Nordeste e Ucrânia ao Sul. Foi revelado que nesse país existe 1.157 mulheres para cada mil homens. Parece um bom país, não é mesmo? Oitavo lugar, Rússia. Apesar de ser o maior país em extensão territorial, a Rússia tem muito mais mulheres em relação aos homens, que é de 1.158 mulheres para cada mil homens. Sendo esse o oitavo país do nosso top 10. Continua aqui que o primeiro é muito bom. Sétimo, Armênia. Armênia é um ótimo país pouco conhecido, mas que tem muita mulher bonita e bastante mulheres em relação aos homens. Sexto, Ucrânia. Você já viu a polêmica das mulheres da Ucrânia serem bonitas, lindas? Apesar de estar em guerra, é um ótimo país para homens solteiros, porque tem muita mulher bonita e muita mulher em relação a homens. Isso é muito importante. Quinto lugar, Guadalupe. O que é isso, Cauê? É uma região da França localizada em uma ilha e tem muita mulher em relação a homens. Foi feita uma pesquisa que é um bom país para você visitar, caso você seja solteiro. Gostou dessa dica? Deixe o seu like. Quarto, Curaçal. Curaçal é um país no sul do Mar do Caribe e tem muita mulher bonita. Apesar de você nunca ter ouvido falar, talvez, é um país ótimo para você visitar, caso você esteja solteiro. Terceiro lugar do nosso top 10, a Lituânia. A Lituânia é um país do norte europeu e tem cerca de 1.172 mulheres para cada mil homens. Dois, Letônia. A Letônia também, caso você queira conhecer mulheres diferentes, mulheres lindas. A Letônia é um ótimo país por ter pouco mais mulheres em relação aos homens. Nosso primeiríssimo lugar aqui, Martínica, que é uma pequena ilha com pouco mais de 300 mil habitantes e muitas mulheres em relação aos homens. Gostou desse vídeo? Me siga lá no Instagram para a gente ter uma conexão melhor lá. Eu acabei de postar um stories. Corre lá no Instagram, e veja esses stories que você vai gostar bastante. Meu nome é Cauê e eu estou aqui para ajudar você. Grande abraço, até o próximo vídeo.